Alô meu patrão, eu sou o Leomar da Casa do Forró, tamo junto meu parceiro O Novo Suming Mineiro Pode arrumar as suas malas, que hoje eu vou buscar você Pode acreditar no meu amor, apesar dessa distância, não consigo lhe esquecer Pode acreditar no meu amor, vai ser um tal Ti-ti-ti-ti, 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 todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Pode arrumar as suas malas, que hoje eu vou buscar você Pode acreditar no meu amor, apesar dessa distância, não consigo lhe esquecer Pode acreditar no meu amor, vai ser um tal Ti-ti-ti-ti, 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 todo mundo vai falar Ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti-ti, 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 todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Música Música Fala de amor, pra quê? Isso você não entende Partiu e me deixou sofrendo Esquecendo o que a gente viveu E hoje eu sinto tanto a sua falta Eu juro solidão me maltrata Pois viver sozinho eu juro que não dá E agora eu vou convidar o quanto mais apaixonado o momento Chega a mais feria do forró É com você meu parceiro Deixa comigo Cassiano É um prazer estar participando do seu CD, meu irmão A gente tem que entender E tem que aprender Dar valor na pessoa amada Até quando morrer E hoje Eu sinto tanta sua falta Eu juro solidão me maltrata Pois viver sozinho Eu juro que não dá Valeu, feria do forró Tamo junto, meu parceiro Valeu, Cassiano Tamo junto pela estrada fora, meu irmão Foi um prazer estar participando com você, meu amigo Alô, meu patrão galego Essa vai pra você, meu amigo Essa é a banda Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da tua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da tua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo E com meu peito gritando te amo Quando a pegada de corró tem que ser diferenciada Tem que ter pressão Tem que chamar a mulherada Tem que ter piseiro Até doer o pé O ligo paredão Que tá lotado de mulher Olha a pegada de corró Tem que ser diferenciada Tem que ter pressão Tem que chamar a mulherada Tem que ter piseiro Até doer o pé O ligo paredão Que tá lotado de mulher O ligo paredão pra mim O ligo paredão pra mim O toco meu CD Toca, toca aí doidinho O ligo paredão pra mim Eu toco meu CD, toca, toca aí doidinho, eu ligo o paredão pra mim, eu ligo o paredão pra mim Eu toco meu CD, toca, toca aí doidinho, eu ligo o paredão pra mim, eu ligo o paredão pra mim Eu toco meu CD, toca, toca aí doidinho O novo Swing Mineiro E pra cantar comigo, ele, Juninho Pirado do trio Caça Níquel Chega mais meu parceiro, manda um isque, bichão Vai, doido, que tu, manda um isque Bora, carceano, bagaceira Olha a pegada de forró, tem que ser diferenciada Tem que ter pressão, tem que chamar a mulherada Tem que ter piseiro, até doer o pé Eu ligo o paredão, que tá lotado de mulher Olha a pegada de forró, tem que ser diferenciada Tem que ter pressão, tem que chamar a mulherada Tem que ter piseiro, até doer o pé Eu ligo o paredão, que tá lotado de mulher Eu ligo o paredão pra mim, eu ligo o paredão pra mim Eu toco meu CD, eu toco aí doidinho, eu ligo o paredão pra mim, eu ligo o paredão pra mim Toco o caçadinho, toca, toca aí doidinho, segura o caçadinho Valeu Juninho Pirado, aquele abraço, tamo junto, mas vem Liga o paredão aí, põe o caçadinho, põe o caçadinho Vai, vai, manda um risco, essa tá tocando os paredões Alô Madeira, afina essa guitarra, meu brother, que o bicho vai pegar, viu? Essa aqui bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varão Essa aqui bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varão Que coisa linda, ela é bonita Eu me apaixonei, quero todo dia, quero outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Oh, 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 a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, oh, a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, 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 a perereca da vizinha foi embora Oh, 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 a perereca da vizinha tá perto do sul E a perereca da vizinha fica bem perto do, e perto do, perto do sul Chega mais! Tu gosta da sacanagem, né? Essa aqui bichinha mais safada Não sei o que fazer com a sada nada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Essa aqui bichinha mais safada Não sei o que fazer com a sada nada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me apaixonei Quero todo dia Quero outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Ôi, óf, óf, óf A perereca da vizinha tá sentada na minha batera A pereleca da vizinha tá sentada no meu colo A pereleca da vizinha foi embora A pereleca da vizinha está perto do sul E a pereleca da vizinha fica bem perto do E perto do, perto do sul E aí, se voa! E aí, se voa! Fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa Tuas que já foram, não satisfaz Vou te pegar de jeito E esse é meu defeito e eu vou lhe mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Que eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar E vem com o seu corpo e vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Você toda hora, todo dia quer de novo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Você toda hora, todo dia quer de novo Eu vou mostrar pra você Vou lhe ensinar como é que faz Vem mexer na cinturinha Você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa Tuas que já foram, não satisfaz Vou te pegar de jeito E esse é meu defeito e eu vou lhe mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Que eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar E vem com o seu fogo e vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Você toda hora, todo dia quer de novo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Você toda hora, todo dia quer de novo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Você toda hora, todo dia quer de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega ao meu quintal, primeiro que ela faz é sentar no meu baral Que coisa linda, ela é bonita, eu me apaixonei, quero todo dia, quero outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereza da vizinha fica bem perto do, e perto do, perto do sul Chega mais! Tu gosta da sacanagem, né? Essa aqui bichinha mais safada, não sei o que fazer com a sacanada Quando ela chega ao meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Essa aqui bichinha mais safada, não sei o que fazer com a sacanada Quando ela chega ao meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita, eu me apaixonei, quero todo dia, quero outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A pereza da vizinha tá sentada na minha vara A pereza da vizinha tá sentada na minha vara A pereza da vizinha tá sentada no meu pé E, 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 e A pereza da vizinha tá nadando no meu rio E, e, e A pereza da vizinha tá nadando no meu rio Oh, 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 a pereleca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, oh, a pereleca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, 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 a pereleca da vizinha foi embora Oh, 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 a pereleca da vizinha tá perto do sul E a pereleca da vizinha fica bem perto do, de perto do, perto do sul Isso é boa! Oh, 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 a pereleca da vizinha tá sentada no meu colo Eu que estava tão sozinho, tava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão, sou solteiro e não sou casado não Fui pro forró e comecei a dançar, com a mulherada eu comecei a falar Fui pro forró e comecei a dançar, com a mulherada eu comecei a falar Mulher tem dor, tem dor, vai, tem dor e vem dançar, forró Mulher tem dor, tem dor, estou sozinho e estou tão so Mulher tem dor, tem dor, tem dor e vem dançar, forró Mulher tem dor, tem dor, estou sozinho e estou tão so Deixa eu chamar no parceiro, se baixa dos teclados E ele que adora essa canção, faz o isso aí meu amigo Deixa comigo Cassiano, já estou chegando O novo swing mineiro Pisa vai, pisa e vem, não para não Eu que estava tão sozinho, tava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão, sou solteiro e não sou casado não Fui pro forró e comecei a dançar, com a mulherada eu comecei a falar Fui pro forró e comecei a dançar, com a mulherada eu comecei a falar Mulher tem dor, tem dor, tem dor e vem dançar, forró Mulher tem dor, tem dor, estou sozinho e estou tão so Mulher tem dor, tem dor, tem dor, tem dor, tem dor, tô sozinho e estou tão so Mulher tem dor, tem dor, tem dor, tem dor e vem dançar, forró Mulher tem dor, tem dor, tô sozinho e estou tão so Valeu Cassiã, estamos juntos E pisa, vai, pisa e vem Obrigado meu amigo Sebastião Com beleza, meu grosso, porque é mais difícil Seu joelho não tem dó não, viu? Simplesmente diferente Ela não larga eu E eu não marco ela Ela não larga eu E eu não marco ela E quando chego lá em casa Oh, 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 eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Pra que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem e me abraça É sempre assim É sempre assim Ela não larga eu E eu não marco ela Ela não larga eu E eu não marco ela E quando chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Aô, oh, safoneira retado Puxa o pole, rapaz Aqui a Zé Alçambos no comando Ela não larga eu E eu não marco ela Ela não larga eu E eu não abro ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sabe que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu E eu não abro ela Ela não larga eu E eu não abro ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não abro ela Ela não larga eu E eu não abro ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E eu não abro ela E eu não abro ela E eu não abro ela Calça apertada, bota longa, a camisa é da Haddad O chapéu americano, meu cavalo e manga larga, caminhonete e baixada O som ligado no doce, olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados, que gostar de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia Não esqueci que sou casado, se você se apaixonar Vou gritar de obrigado É que nós é tão bom, o jeito é envolvente Um beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é tão bom, a pegada é mais quente Pra mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Leve esse show para a sua cidade 3, 8, 91, 26, 23, 15 ou 92, 07, 09, 30 Esse é o telefone de sucesso Essa é a banda Calça apertada, bota longa, a camisa é da Haddad O chapéu americano, meu cavalo e manga larga Caminhonete e baixada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados, que gostar de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia Não esqueci que sou casado, se você se apaixonar Vou gritar de obrigado É que nós é tão bom, o jeito é envolvente Um beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é tão bom, a pegada é mais quente Pra mulher que não gostar, ela é doida ou é doente É que nós é tão bom, a pegada é mais gostoso Alô meu patrão Ceará, tamo junto meu parceleiro Sou um caboclo apaixonado por aqui, já daí forró Mulher bonita, pra que coisa melhor Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte A mulherada quer beber, então bora beber Bora beber, que a sua zapa é meu esporte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Barqueiro atualizado, tira onda de playboy Com a sua apertada, óculos preto nos oi A mulherada dá em cima, já ficou desconfiado Se elas querem casar, tchau, obrigada Essa é a banda Tchau, obrigada E eu já falei que sou da farra, é meu esporte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Se elas querem casar, tchau, obrigada E eu já falei que sou da farra, é meu esporte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Namora é bom, beber é bom Mas casar, vixe, tchau, obrigada Sai pra lá, vem Essa vai tocar nos farinões Isso, sim, ó Sou um caboclo apaixonado, porra que já tá aí forró Mulher bonita, pra que coisa melhor Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte A mulherada quer beber, então, bora beber Bora beber, que eu sou da farra, é meu esporte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Vaqueiro atualizado, tira onda de playboy Com a sua apertada, óculos preto Nos oi, a mulherada dá em cima, já ficou desconfiado Se elas querem casar, tchau, obrigado Tchau, obrigado E eu já falei que sou da farra, é meu esporte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Se elas querem casar, tchau, obrigado E eu já falei que sou da farra, é meu esporte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Com a lozão poeira e com a Oliveira Aquele abraço pro brother O que ouvi? Por que que você não atende esse telefone? Por que você evita até meu nome? Tô precisando tanto de você Escuta É que eu não sei amar pela metade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando E o que eu quero E o que eu quero é viver É melhor daqui pra gente ser Somente amigos Para com isso Perdoa o meu jeito Eu já quebrei Eu já quebrei Eu já quebrei Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só tô feito Se for do meu jeito Se você quiser Vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você de mim O novo suminho e mineiro Eu mudei No tempo que não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra gente ser somente amigos Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita, que a gente se ajeita Eu já que aceito, se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita, que a gente se ajeita Eu já que aceito, se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você, você e de mim Eu cuido de você, você e de mim Eu cuido de você, você e de mim